O Gauleys não perde tempo. Pra quem não sabe, o Gau, além de ser o maior streamer talvez do mundo, e na minha opinião, um dos maiores comunicadores do país, tá ligado? O cara... Mano, em pouco tempo o cara vai estar no nível de Galvão Bueno, Kleber Machado, enfim, esses caras aí. O Gauleys ainda vai estar na Globo, na Rando CS e futebol. Eu garanto pra vocês. Um dia. Um dia isso vai acontecer. Mas não é sobre isso que eu vou falar, não. O que eu quero falar é sobre a nova skin que o Gauleys pegou, da Operação Riptide, que é top mundial. Não é a primeira skin rara que ele tem, não. Ele, pô, tem uma coleção extremamente cara e rara, né? De skin de CSGO, o inventário dele é muito, muito caro. Ele acabou de pegar nada mais, nada menos, que duas AKs Gold Arabesque, ou Arabes. Sei lá a pronúncia disso, enfim. Essa AK, pra quem não sabe, chegou aí na Operação Riptide. Ela faz parte da coleção da Dust 2. Eu acho ela linda, eu acho ela fenomenal. Depois da Butterfly Emerald, eu acho sim que é a skin mais bonita aí que chegou nessa operação. Ele pegou duas, e uma dessas duas, nada mais é do que a top mundial, pelo menos por enquanto. Aqui, ó, K47 Gold Arabesque Factory New 0.001. Mano, que sensacional, cara. Essa skin é linda, mano. É linda, é linda. Não sei se ele fará algum craft, se ele vai colar algum adesivo. Acho que o que combina aqui, ou um crown foil ali na parte da madeira, que nessa skin não é madeira, mas enfim, é como uma espécie de couro. Ou quatro crowns mesmo na cara toda, mano. Pô, demais, cara, demais. Uma curiosidade, pra quem não sabe, é que o Gauleys, ele tem uma K47 Gold Gen, né, um aquecimento de aço Gold Gen, que é o pattern mais dourado possível de uma K47 aquecimento de aço. E essa Gold Gen dele tem quatro crowns foil, então assim, dá pra fazer algo parecido. Até então essa era a única skin de ouro que existia no CSGO, mas, de verdade, não tem nem comparação com essa nova que foi lançada. Parabéns ao Gauleys, cara. Você não perde tempo, eu admito. Eu tava pensando em comprar essa cara. A cara passou na frente. Perdi. E aí o casal de a casinha dourada, velho, fiquei feliz. Nossa, eu vou fazer uma loucura, velho. Abri, olha que belezinha, né? Ó, nossa senhora, essa daqui é a Adilete Pereira. Eu ainda nem entrei num server, num jogo com ela, muito bonita, velho. 0.05, peguei de um cara aqui de Alphaville. E essa daqui, velho, peguei de um cara da tribo humildaço, velho, humildaço. E aí eu vou cometer uma loucura nessa cara, velho. 0.001, velho. É a do float mais baixo que saiu dessa cara, velho. É a float mais baixo que saiu até agora da operação.